Senhoras e senhores, saudações! Senhoras e senhores, aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4, bastidores da Águia 4x4, o seu canal de caminhonetes do YouTube, sim, por mais que o Dimas fala que esse aqui é o canal de Hilux do YouTube, não é, é o seu canal de caminhonete. Tentão, você vai falar de qual carro agora? Vou falar da Hilux, vou falar da Hilux! Trocando óleo de câmbio automático ainda! A oposição Piro Cabeção! Beleza, moçada? Olha lá! Posição Oscar Goest 2, Hilux 2017, modelo Tubarão, realizando sua revisão de fluidos. É isso aí! Vamos lá dar uma olhada, vamos dar uma confere! Olha aí, moçada! A posição Oscar Goest 2! Hã? Vamos tirar uma foto, né? Toda vez que tem a posição Oscar Goest 2, tem que ter a foto, né? Então vamos! O caminhonete está com 109 mil, vamos ver aqui, 109 mil, 995, falta 5 quilômetros para 110 mil. Aí o cliente falou, faz a revisão de 110 mil e mais o câmbio automático. Nós vamos confirmar ali para o orçamentinho, certinho, vamos confirmar a autorização. Mas a revisão, ele falou para ir fazendo. Aí, moçada! Quem assistiu um vídeo que eu postei aí, da Hilux, com o suposto problema da Hilux capotar? Quem assistiu esse vídeo? Que eu coloquei no canal aí, a possível solução da falta de estabilidade dessa caminhonete. Esse vídeo aqui, ó! Nele eu mostrei que o molejo traseiro estava vindo folgado, beleza? Muito bem! Essa caminhonete é de 110 mil, vamos lá conferir agora em tempo real se esse molejo está frouxo? Vamos lá! O milionário começou a revisão agora, certo? Ele vai soltar o óleo do motor aqui. Assim que ele soltar o óleo do motor, a gente vai lá, acompanha ele, dando confere nos molejos traseiros. Olha ali, moçada! O milionário! Não dá para fazer o mistério, né? Perguntar de quem que está a mãozinha aí, porque o milionário já está com a mão toda desenhada de... Águia, da coruja, lobo... Não, o lobo é o fina, né? Eu sempre gosto de tirar o óleo também, moçada. Porque às vezes as pessoas falam, ah, o óleo saiu preto, mas é preto. Não tem outro jeito. Ele sai preto mesmo, não tem como. Olha aí, ó. Óleo do motor, não tem acordo, moçada. Colocou, andou. Motora diesel, né? Estou falando de motora diesel. Não tem... Crise. É óleo preto mesmo e acabou e morreu o assunto. Jona, vamos dar o confere nos molejos aqui? Ah, você apertou na outra revisão? Eu não lembro, mas acho que eu apertei. É, pelo agente da porca de... Ó, moçada. Espera um pouquinho, Jona. Fica aí. Deixa eu mostrar aqui. Olha só. Essa mulher já fez uma revisão conosco aqui, tá vendo? Ó a baba de águia aqui, ó. Tá vendo? Ó, baba de águia, branquinha. Certo? Já passou. Muito bem. Aí o milionário, como eu falei naquele primeiro vídeo, ele já tá reapertando esses grampos, certo? Aí, olha essa porca aqui, ó. Tá vendo que ela tem marca de chave? E tá vendo que esse fio de rosca é diferente a cor? Tá sujo, já tá diferente? Mas tá. Vamos dar um confere, milionário. Acho que já, mas vamos dar um confere. Olha lá. Tá um pouquinho, ó. Olha aí, moçada. Olha lá. Precisou. Que apertou. Olha aí, moçada. E não é que tava folgado ainda, moçada. Olha lá. Olha o grampo ali. Foi meio fio de rosca de aperto, ó. Olha lá. Bem lá em cima aqui, ó. No pé da porca, tá vendo? Olha lá. Meio fio de rosca de aperto. Aqui também, ó. Meio fio de rosca. Idem. Aqui, olha lá. Aquele fio de rosca limpinho ali, ó. É o que apertou, ó. Esse lado aqui apertou menos, ó. Certo? Então, moçada. Aqui também, olha lá. Tem um fio de rosca aberto aqui, ó. Vocês estão vendo? Então, dica de 10 milhões de dólares. Não é nem de 1, nem de 2, nem de 5. Dica de 10 milhões de dólares. Você tá com a Hilux Tubarão, apresentando comportamento irregular na traseira. Você tá sentindo falta de estabilidade, alguma coisa. Confere os grampos de molejo. Confira os grampos de molejo nas revisões que você fizer. Se não for aqui na Águia Automecânica, confere. Olha aí. Olha isso aí, moçada. Se a caminhonete já foi feita uma reaperta, 10 mil quilômetros atrás, novamente agora, estava frouxo. Estava frouxo. Que coisa, né? Então, é só no BDA que você descobre essas coisas. Ah, Netão, você quer dizer então que aquele teste do alce, o problema tava aí nesse molejo? Não sei se tava aí. Eu tô mostrando pra você que tá frouxo. E andar com isso aí frouxo, com certeza o carro vai ficar dançando. Isso é óbvio, né? Não vou dizer que seja a possível solução, né? Ainda falei. Possível solução, seja esses grampos frouxos. Combinado? Então, sempre me manda conferir isso aí, moçada. Não se esqueça. Possível solução. Será que o Zé Frizinho vai vir falar borracha aí nos comentários? Aguardemos, aguardemos. Enquanto isso, você dá bicada no like. Hilux 2017 com 110.000 km. Olha a quantidade de óleo que fica por cima do cárter. Também, moçada. Olha só isso aqui. Olha que oleosidade. Onde tá o cárter aqui, ó? O bujão, tá vendo? O bujão tá aqui, ó. Aí você escorre e fica... Não vai sair nunca. Olha onde ele tá saindo aqui. E esse aqui é o duto do nível. Quando fica aqui por cima dele, tá no nível, tá vendo? Olha a cor. E queimado, hein, gênio? Queimadão. Olha, moçada. Tem que trocar o filtro. Como você já conhece, o protocolo agro tem que trocar o filtro. E a junta. O milionário tá até tirando a junta fora ali, ó. Olha a junta aí. Esse milionário, moçada, ele é o oleiro na mão. Barro na mão do oleiro. Oleiro na mão, oleiro. Só na mão de Deus o oleiro, né? O que que vai mexer com o oleiro? É o barro na mão do oleiro fazendo uma porcelana ming. Olha a quantidade. O pessoal pediu pra medir esse óleo. Tem alguma coisa pra medir, gente? Não tem, não. Não, a gente vai fazer lambando. Gente, fica sem medir, tá? Olha só a quantidade aí que desse, ó. Quase dois litros de óleo. Dois litros de óleo, né? Entre meio, mais ou menos, dois litros. Aí. E a cor, né? O cheiro de queimado. E olha aí, moçada. Os imãs. Contaminados. Espalha essa sujeira aí, pelo menos. Olha ali, malha. Olha aí. E, gente, você acredita que até hoje tem gente que fala que não troca. E tem uns falando que você troca sem fazer isso aqui. Sem executar o protocolo águia. Vai só quatro litros, gente. É brincadeira, viu, moçada? Eu tô aqui mostrando um fato. Tô dizendo isso que é gente da cidade aqui, moçada. Sabe os haters que criticam a oficina? Pois é. Mas deixa eles, né? Deixa eles. Cárter da Hilux protocolo águia. Olha aqui, moçada. Olha. Ela foi devidamente lavado e, claro, né? Pintado, né, moçada? Moçada, nós já estamos adotando esse protocolo aqui de pintar os cárteres de câmbio pra ficar um selo de qualidade, ficar um selo. Olha o trocado na águia mecânica 4x4. Beleza? O cliente já olha e já identifica que foi lavado, ó. Ó a higienização desse cárter. Olha a higienização deste cárter. Show de bola, né, moçada? Protocolo águia é uma forma superior de manutenção automotiva. Beleza? O caminhonete tá aqui, ó. Uma Hilux nevascamente branca. 2017. Ó, filtro velho aí. Filtro novo instalado. Junta. Milionário tá dando aquele talento agora aí no corpo de válvulas aqui, no berço da junta. Aquele talento, moçada. Peito de aço será lavado, vocês já conhecem, né? Peito de aço lavado. A revisão da parte da revisão light já foi feita, né? Ó o filtro novo aí. Por quê? Porque como eu disse pra vocês, pra fazer a diálise do câmbio, necessário do motor. Então você faz o motor, deixa pronto, óleo e filtros e aí você parte pra diálise. Beleza, moçada? Então é isso aí. Agora começa a diálise do câmbio. Tá no ano do almoço, não sei se o milionário vai fazer a diálise. Se eu pego pelo menos o final da diálise. Mas enfim. Protocolo Águia. Você já conhece como é que faz a troca. Beleza? Eu queria até mostrar também. Queria reforçar aqui que vocês viram, né? Grampos frouxos, moçada. Então, nessas caminhonetes, manda apertar esses grampos traseiros. Manda apertar. Toyota Hilux nevascamente branca. Olha, o milionário passando a baba de águia. Olha lá, novamente, ó. Vocês estão vendo? Que beleza, hein? Que beleza. Olha aí, moçada. Cheguei aqui agora. O cárter colocado no lugar. Aí já foi feito a diálise. Tá pronta a troca de óleo. O milionário aqui já agarrou na orelha. Vocês já conhecem. Aí, nesse caso aqui, trocou também o terminal de direção e essa articulação. E só, né, Eugênio? Servizão aí. Óleo e filtro do motor. Tá, moçada? Aqui foi o óleo e filtro do motor e o óleo do câmbio. Beleza? Agora é só levar pra fazer o alinhamento. Assim que abaixar, vamos escutar a melodia. A melodia. Já tá virando marca de estrada também, né? Isso tá a melodia das caminhonetes. Ah, claro, moçada. Como é que eu vou esquecendo desse detalhe? Eu não falei pra vocês que ia lavar o peito de aço? Então, olha aí. Peito de aço lavado. Beleza? Aquela sujeira toda que tava em cima que vocês viram no começo do vídeo. Tudo devidamente removido, ó. Ó o cabo do microfone aí. Peito de aço lavado, beleza? E nosso conjunto troca de óleo de câmbio aqui, ó. Eita, irmão, hein? Nossa... A bomba pra tirar, a bomba pra abastecer, enfim. Feito aí. Ó, se vocês quiserem mexer com o cara que mexe com chipagem, é esse aqui, ó. Remap é esse aí, ó. Vamos lá escutar. Vai, vem aí. Vai, gente, Jonathan. É muita melodia. É muita melodia, né? O motor a diesel tem uma sonoridade inexplicável. Uma sonoridade magnífica. Preciosa. Parece um animal. É isso aí. Então, moça, desta maneira encerramos mais um vídeo do BDA, o seu canal de camionetes classe A. Quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da manutenção automotiva 4x4? Se inscreve no canal. Você tem que se inscrever neste canal, então não perca mais tempo. Beleza? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua camionete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aqui, lhe abraço. Tchau. 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 Obrigado.